Olá pessoal, tudo bom aí? Como sempre com nossa pontualidade britânica Estamos começando aí mais uma terça-feira de lives aqui da sua Universidade do Boxe, ok? Hoje vai ser uma live muito especial, enquanto o pessoal está chegando aí a gente está divulgando o que a gente vai tratar hoje na nossa live Hoje vamos tratar sobre dois temas muito importantes, que é Vamos revelar aí quem foram os primeiros campeões brasileiros na escola de boxe da Universidade do Boxe com esse campeonato certificado e homologado pela Organização Brasileira de Boxe e Federação de Boxe do Estado da Bahia Então um campeonato a nível nacional que a gente lançou, um evento único que foi lançado aí no Brasil Lembrando que a gente não inventou isso, a gente não está inventando o campeonato de school boxe O campeonato de school boxe acontece no mundo todo, principalmente aqui na Europa que visa realmente esse tipo de campeonato sem contato do boxe visa justamente ter entretenimento com a garotada, com as pessoas que praticam boxe mas não querem ter contato com boxe e isso vai fazer o que? Com que sua academia esteja lotada aí de gente, com pessoas motivadas aí querendo treinar o boxe porque a gente sabe que infelizmente o boxe... infelizmente não, né? É porque é característica do próprio boxe O boxe ele não tem graduação de faixa Então muitos alunos de outras artes marciais, eles se motivam, muitas vezes eles não querem competir mas eles se motivam para ter a graduação de faixa dele, para passar de nível e tal O boxe não tem isso Então foi criado esses campeonatos de school boxe justamente para manter esse pessoal que não quer ter contato, ou porque não pode, ou porque não quer se mantiverem motivados em estar praticando boxe Então é muito, muito importante que vocês, nos nossos próximos campeonatos vocês motivem os seus alunos, que vocês motivem aí seus companheiros, seus colegas a participarem desse tipo de campeonato porque todo mundo só tem a ganhar, não é isso? Você que vai treinar mais, você vai adquirir mais técnica utilizando aí os equipamentos e recursos do boxe principalmente aí a escola de boxe e seu treinador vai estar aí com mais alunos, vai estar motivado para dar mais aulas você que é treinador vai ter mais alunos aí motivados para participar desse tipo de campeonato que vão acontecendo e lá no final, quem trabalha com boxe de competição vai ter mais gente chegando a esse fundo do funil chegando a essa parte que é o boxe tradicional, o boxe de competição porque vai ter muito mais gente praticando boxe então quanto mais gente estiver falando de boxe quanto mais gente estiver conversando sobre boxe quanto mais gente estiver aí envolvido com isso, melhor quanto mais garotada aí com a luvinha de boxe dele participando, melhor, não é isso? Então foi o primeiro evento que a gente fez aí foi um evento bem legal, né? A gente esperava que tivesse muita participação não teve tanto quanto a gente esperava mas sim que a gente teve aí muitos inscritos e a gente espera que nas próximas edições as pessoas comecem a se inscrever mais porque foi o primeiro, né? Quando é o primeiro as pessoas ficam assim como é que vai ser, como é que não vai ser vamos ver, né? Então aí a gente fez com sucesso graças a Deus aí a gente teve aí uma organização que foi bem legal foi uma organização que a gente teve aí toda a parceria nossa com a UB Boxe com a FEBEB a gente aqui da Universidade do Boxe vocês treinadores que colocaram aí seus alunos para participar e a gente teve aqui, né? a votação dos campeões, né? o que foi que aconteceu? como é que foi essa questão da... dos campeões, né? desse nosso evento a gente fez o regulamento, claro com todas as regras e uma das regras principais era que para passar para a final ou seja, a gente ia escolher três finalistas de cada modalidade foi manopla, saco e sombra a gente escolheu essas três modalidades manopla, saco e sombra então os campeões de cada uma dessas os finalistas de cada uma dessas categorias seriam escolhidos a partir da votação dos likes que eles receberem nos vídeos deles e a partir daí a gente tendo três finalistas de cada categoria e de cada modalidade a gente ia... a gente reuniu aqui um representante da Universidade do Boxe um representante da Organização Mundial de Boxe e uma organização da Federação de Boxe do Estado da Bahia e foram eleitos aí os campeões de cada categoria e modalidade as categorias eram Tim, né? de 13 anos para baixo e Max, de 14 anos para cima não tinha diferença entre ser homem ou mulher né? porque é um boxe sem contato então o que conta realmente é a técnica executada nos mesmos modos que é realizado aqui na Europa não é isso? então gente antes de revelar quem foram os campeões a gente vai seguir na nossa série de lives a gente vai deixar os campeões ou seja a cereja do bolo a gente deixa para o final a gente vai seguir aqui com a série de lives que a gente está realizando aqui no nosso Instagram falando sobre a atividade do Personal Trainer de Boxe quem está acompanhando todas as nossas lives a gente já está na nossa terceira live e nessa terceira live a gente vai tratar de um tema bem importante que é o tema de como atrair clientes para o seu serviço de Personal Trainer de Boxe então vou fazer aqui um resumo rápido das três lives que a gente já fez aqui sobre o assunto então na primeira live que foi no dia 22 a gente falou aqui como eu me tornar um Personal Trainer de Boxe a gente falou aí quais foram as diferenças entre um Personal Trainer de Boxe e um treinador de Boxe a gente deixou isso bem claro acho que muita gente entendeu a gente perguntou para as pessoas se alguém tinha alguma dúvida ficou tudo bem esclarecido a gente viu que para você ser um Personal Trainer de Boxe você tem que se especializar se você é profissional de educação física e quer ser um Personal Trainer de Boxe você tem que se especializar muito no Boxe realizar cursos realizar formações no Boxe para não passar vergonha como a gente tem aí infelizmente aí muitos profissionais de educação física muitos bons profissionais de educação física viraram memes de internet por querer incluir o Boxe na sua atividade e não ter nenhum estudo para você poder realizar o Boxe o Boxe é outro mundo existem tecnicismos infelizmente no Brasil não se estuda o Boxe nas faculdades de educação física existe lá uma matéria chamada Lutas no qual o Boxe é uma pincelada assim como é em todas e eu estava inclusive esse mês eu fiquei assim olhando bastante esses conteúdos que tinha de universidade na internet porque com a pandemia muitas universidades davam aulas pela internet e deixaram abertos os vídeos aí no Youtube então eu acessei bastante vídeo de universidade com a parte de aulas de lutas entrando na questão do Boxe e infelizmente o material que algumas não todas faculdades disponibilizam em relação ao Boxe como uma como parte de uma pequena parte de uma matéria da matéria de lutas na universidade não está bem feita tem bastante erros muita coisa errada muita nomenclatura errada muita maneira de se falar errada sem utilizar os tecnicismos do Boxe e isso acaba refletindo lá na frente no profissional de educação física que não tem envolvimento com Boxe e que acha que pode dar aula de Boxe porque aprendeu isso aqui e ainda muitas vezes errado na faculdade então a gente viu que para você ser personal trainer formado em educação física e começar a dar aula de Boxe você tem que especializar muito no Boxe e ao contrário igual exemplo você é um treinador de Boxe você sabe tudo sobre o Boxe mas você tem um cliente de personal trainer de Boxe que ele tem diversas demandas para vocês então a gente viu que existem quatro tipos de demandas a demanda técnica a demanda física a técnico física e a fisico técnica se o seu cliente você é só treinador de Boxe e o seu cliente ele te demanda Ricardo eu quero aprender Boxe perfeito você vai fazer uma grande atividade com ele agora se ele chega para você e fala assim não Ricardo eu quero utilizar o Boxe para emagrecer para perder peso para emagrecer e aí como é que faz você acha que você dando aula que você dá na academia e você vai trabalhar o suficiente para que ele atinja o objetivo dele da melhor maneira então com certeza não porque cada cliente ele vai te demandar uma coisa diferente então você vai também ter que entender um pouco de atividade física não estou dizendo que você precise se formar em educação física nada porque você vai utilizar o Boxe as ferramentas do Boxe mas você tem que saber utilizar essas ferramentas do Boxe para você promover que aquele seu cliente ele alcance os objetivos dele de acordo com o que ele te contratou e isso o mercado vai regulando então muita gente vai dizer assim não Ricardo é muito bom de Boxe mas ele não sabe nada de atividade física o Ricardo é muito bom de atividade física mas não sabe nada de Boxe o correto é você ter esse equilíbrio então a gente falou sobre isso lá na nossa primeira live e mostramos como realmente você poder trabalhar na nossa segunda live que foi a live passada a gente falou quais são os equipamentos que o personal trainer de Boxe precisa ter então a gente falou sobre os equipamentos portáteis que todos os personagens de treino devem ter não que você deva ter todos porque a gente sabe que com um par de manoplas a gente pode fazer um excelente treino mas equipamentos adicionais até para que a aula não fique repetitiva não fique o mesmo e seu aluno ele sinta evolução então a gente falou nessa nossa última live que ficou disponível até hoje lá no nosso canal do Youtube sobre todos os equipamentos que podem ser utilizados e aí a gente falou vou dar um resumo aqui manopla, governadora o macarrão raquete perapêndulo corda de saltar corda fixa cones, aros escada de coordenação para trabalhar o boxe bolinha de tênis presença de mão enfim foi uma infinidade de coisas aqui que a gente falou e a gente falou também aqui das avaliações que são necessárias serem feitas quando você tem um cliente de personal treino a gente sabe que quando você é treinador de boxe você tem um foco no coletivo você tem um foco nas aulas coletivas nas aulas que tem bastante pessoas participando então você pode individualizar algumas coisas claro mas o foco é no grupo e o personal treino o foco é naquele indivíduo então quando você tem um foco no indivíduo você tem que saber fazer as avaliações e aí a gente falou sobre a questão da anamnese sobre a questão de medições de fazer uma biopedância um teste neuromuscular ou de resistência muscular localizada fazer a avaliação postural e antropométrica teste de flexibilidade a gente falou sobre o banco de Wells a possibilidade do aluno fazer uma ergoespirometria fazer um teste um eletrocardiograma a gente falou sobre diversos tipos de medidas a balança de biopedância que você deve ter para você poder medir de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses você está fazendo uma avaliação com o seu aluno enfim a gente falou sobre diversos temas foi bem legal a live teve a participação de várias pessoas foi uma live que a gente contou com a participação também de Otto Rodrigues meu grande amigo baiano também lá de Salvador que está aqui em Portugal trabalhando também com personal trainer e personal trainer de boxe e hoje gente a gente vai entrar aí como atrair clientes para o serviço de personal trainer de boxe ok e a nossa próxima live não vai ser na terça-feira olha aí não vai ser na terça vai ser na segunda-feira porque na terça a gente já lança a nossa semana do personal trainer de boxe que vai ser aí 4 dias só de assuntos específicos sobre o personal trainer de boxe são 4 dias de imersão é um curso grátis que é um curso não um seminário grátis que a gente está disponibilizando para você quem ainda não se inscreveu é só você se inscrever em universidadebolto.com barra stboxe stboxe ou entrar lá universidadoboxe.com vai ver um banézinho lá em cima clica e se inscreve grátis vai ser dia 15, 16, 17 e 18 conteúdo completamente gratuito disponível para vocês então não percam dá um pulo lá no site e já se inscreve então gente vou ler aqui um script um script aqui que a Alexandre que é meu sócio aqui na Universidade do Boxe é uma pessoa que está aí nos bastidores que trabalha aí com todo o marketing digital é uma pessoa que está aí envolvida comigo de cabeça 100% na Universidade do Boxe ele pede que eu leia sempre e é importante realmente ler esse script e depois a gente já entra aqui no nosso conteúdo de hoje ok lembrando que a gente só tem aí uma horinha aqui de nossa live e no final da nossa live eu vou estar divulgando aí quem foram os campeões brasileiros School Boxe da Uniboxe ok já está chegando um bocado de gente aí tem um bocado de gente aí já falando valeu Dota valeu Grande Mestre Alex Sabiá aqui grande Mestre aqui da Espanha também Baiana tem Baiana em tudo que é lugar do mundo aí Bolinho aí vamos lá vamos passando aqui então vou passar aqui para o nosso script script bem então como eu falei as nossas lives acontecem todas as terças-feiras às 6 horas da tarde normalmente no nosso canal do Youtube mas essas 4 lives que a gente está falando sobre semana do Personal Trainer de Boxe sobre o Personal Trainer de Boxe elas estão sendo aí no nosso Instagram e depois eu subo lá no nosso Youtube e essa live se queda gravada durante 7 dias depois a gente tira do ar e ela fica disponível somente realmente para os alunos para as pessoas que fazem parte aí da família da Universidade do Boxe as pessoas que entraram no nosso compraram nossos cursos e que estão tem aí o acesso é irrestrito a todo o nosso conteúdo ok então a gente vai trazer isso para vocês sempre a gente sempre está trazendo conteúdos atuais e gratuitos de extrema importância para aqueles que desejam aumentar os seus conhecimentos e se tornarem aí personagens treinantes de boxe e treinadores de boxe e nossas lives a gente sempre como eu acabei de falar sempre às terças-feiras às 4 horas então coloque aí na sua agenda já deixa aí anotado esse nosso encontro semanal ok importante falar aqui também muita gente está me perguntando sobre o curso de treinador esportivo de boxe nível 1 da universidade do boxe tá então esse curso ele vai estar disponível agora no mês de março no último dia da semana do treinador de boxe lá no dia 18 a gente vai abrir o curso novamente para quem quiser comprar esse curso tá lembrando que o nosso curso as nossas cursas as nossas turmas são turmas limitadas porque como vocês me conhecem eu dou um atendimento personalizado né eu respondo a todo mundo do whatsapp eu tiro dúvida de todo mundo não me pergunte como eu tenho tempo para fazer isso mas vocês sabem meus alunos sabem as pessoas que estão com a gente sabem que o atendimento é realmente individualizado para todo mundo tá então a gente não faz turmas muito grandes então existe uma limitação na quantidade de turmas e quem tiver inscrito lá na semana do personal trainer de boxe vai ter aí uma super oferta um desconto bem especial que a gente vai estar dando aí para quem estiver participando lá do nosso da nossa semana do personal trainer de boxe lembrando que o curso ele fica aberto durante uma semana ou até encher a turma né e depois a gente fecha só no próximo lançamento que deve ser só daqui a dois meses ok mas eu ainda confirmo com você a data com vocês a data lembrando que essas aulas da semana do personal trainer de boxe vai ser aí 100% online e 100% gratuitas para vocês ok é só entrar lá universidadeboxe.com barra stboxe gente agora vamos aí nesse tema aí da nossa live de hoje né mas antes de começar aquele recadinho aí que eu sempre erro na hora de falar Débora minha esposa sempre fica me olhando ali com a cara com a cara fria porque eu sempre erro mas dá o like compartilha se gostou do conteúdo aí compartilha com seus amigos beleza e se inscreve nos nossos canais do youtube aqui do instagram lá no facebook a gente tem página a gente tem grupo né entrem lá a gente tem um grupo nosso no facebook chamado boxe brasileiro que é um grupo que eu criei também para que mais e mais pessoas aí possam estar aí nessa vibe é outro grupo que eu administro lá só tem coisa sobre boxe nego postou coisa que não é sobre boxe lá eu já já passo já passo a caneta já tiro do grupo na mesma hora e só tem postagem lá bem legal também sobre boxe então gente sigam a gente estejam aí junto com a gente que a gente vai crescendo junto com humildade sempre e com sorriso no rosto e com o coração aí aberto né para vocês para que a gente possa todo mundo ir melhorando e aprendendo cada dia mais nessa nossa vida não é isso então pessoal vamos entrar aqui no tema de hoje né é Bolinho está dizendo que está achando que vem surpresa por aí né Bolinho tá certo pessoal então vamos lá 13 13 não é não sou a gala mas vamos lá de número 13 né 13 estratégias com certeza vocês devem conhecer mais tá se vocês conhecerem mais dessas 13 aí no final comentem comigo pra ajudar você atrair mais clientes pra personal trainer de boxe ok gente primeira estratégia né propaganda boca a boca né o marketing de indicação é o melhor que existe tá é o melhor marketing que tem porque são pessoas que já aprovaram né do seu produto já aprovaram do seu serviço né e essas pessoas são as pessoas pessoas que têm autoridade pra poder divulgar o seu trabalho não é isso então essas pessoas elas geralmente são geralmente não são ex-alunos seus ou pessoas que te conhecem de muito perto conhecem o seu trabalho ou ex-treinadores né ou pessoas que te formaram né pessoas que são seus alunos que vão indicar né a publicidade boca a boca é realmente a melhor publicidade que tem e você pode também oferecer alguns tipos aí de 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 recompensa pra essas pessoas né que estão te ajudando a indicar exemplo aí recentemente a gente falou né pessoal é quem 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 puder tal exemplo grava um vídeo com depoimento falando sobre o que você achou né do nosso curso que eu te ofereço um livro porque as pessoas é felizmente ou infelizmente a gente eu me incluo nisso aí a gente sempre quer ter algo de retorno né por mais que você tenha oferecido o seu serviço pra pessoa que a pessoa tenha gostado do seu serviço ou adorado o seu serviço mas pra essa pessoa parar pra ela divulgar o seu produto ou pra gravar um vídeo ou pra falar alguma coisa ou pra dar um depoimento geralmente as pessoas elas se motivam por ter algo de algo em troca né então você pode oferecer alguma coisa pra essas pessoas seja um desconto pessoal pra cada pessoa que você indicar e fizer e comprar um bônus de personal trainer comigo eu te dou aí tantos por cento de desconto ou eu te dou uma luva de boxe ou eu te dou um material um equipamento o que seja enfim né sempre esse trabalho de recompensa é muito importante muito importante as pessoas terem recompensa em relação em relação aquilo que você oferece ok que você pede pra elas a segunda coisa seria criar um site e um blog ok porque se você hoje infelizmente você não tá na internet você não existe né é muito difícil né as pessoas te encontrarem se você não tiver na internet a não ser que seja realmente pelo boca a boca tá então se não for pela boca a boca como é que essa pessoa vai conhecer seu trabalho então você tem que ter um site você tem que ter um blog dentro do seu site no qual você esteja falando sobre aquilo que você é especialista né falando sobre o trabalho de personal treino de box falando sobre a utilização dos equipamentos falando quantas calorias se gasta como é o dia a dia do seu trabalho ou seja você tem que fazer o seu site ele tá sempre ativo e esse site blog ele tem que tá conectado aí também com os mecanismos de busca pra que as pessoas quando fizerem as buscas eles encontram sabendo que você é uma autoridade naquele assunto né então isso é muito importante você através do seu site através do seu blog através do seu trabalho você ir construindo autoridade ok a terceira coisa muito importante é que você no seu site dentro desse seu site do seu blog que seja você capture leads né o que é captura de lead é captura dos contatos das pessoas que vão de alguma maneira acessar o seu conteúdo seja um ebook que você oferece né seja um vídeo que você oferece você captar você captar o contato dessas pessoas porque com essa captura de leads depois você vai criar uma campanha específica pra essas pessoas oferecendo um curso oferecendo um produto oferecendo um serviço oferecendo uma semana de treinamento o que seja pra essas pessoas então muito importante o que antigamente a gente fazia né que o aluno chegava na nossa academia preenchia um formulário lá dizendo nome endereço tal e a gente mandava a malinha direta aí pelo correio olha que eu tô entregando minha idade né a gente mandava a malinha direta aí pelo correio hoje em dia é tudo através da internet tá então essa captura de leads a captura do contato do e-mail da pessoa é muito importante você ter isso no seu site muito importante também a quarta coisa é você se inscrever pra pesquisa tá é o que a gente já tava comentando lá no site vocês tem que ter o seu negócio na internet pra pessoa fazer a busca lá personal trainer de boxe aí vai aparecer lá exemplo ricardo personal trainer de boxe e aí a pessoa poder entrar lá ver ver o seu trabalho e você poder ganhar aí também um dinheirinho um dinheirinho extra inclusive abrindo espaços dentro do seu site dentro do seu espaço pra anunciantes então exemplo se você é uma pessoa que é referência naquele ramo que você que você que você trabalha no ramo de personal trainer você pode fazer é parcerias né com algumas empresas pra que você bote um bannerzinho lá da empresa cada clique que a pessoa dá no bannerzinho na empresa você vai ganhar um percentual aí de centavo em centavo meu irmão tem gente ficando aí milionário na internet ganhando muito dinheiro né então muito importante você também dominar esse tipo de ferramentas ah ricardo mas é muita coisa na minha cabeça eu não tenho como fazer isso existem pessoas e profissionais né especializados nisso ok e você pode contratar e essas pessoas estarem trabalhando com você aí muita gente falando aqui parabéns parabéns pela iniciativa valeu Delfim valeu pessoal depois eu vou lendo aí tudo que vocês escreveram e eu respondo porque o tempo é curto e a gente tem muita coisa pra falar hoje ok então vamos lá quinto passo são treze viu quinto passo redes sociais né então se você criou uma página no facebook no google no que seja incentive né todos os seus clientes e as pessoas que você conhece a estarem participando dessas páginas né então hoje a gente tem aqui a universidade do boxe tem youtube a universidade do boxe tem instagram tem facebook página facebook grupo tem outro grupo chamado boxe brasileiro que é nosso também que a gente atrai também mais pessoas é pro nosso trabalho a gente tem spotify onde a gente coloca aí a maioria das entrevistas que a gente faz elas vão lá pro spotify também através de um podcast ou seja são várias ferramentas que você pode utilizar nas suas redes sociais pra que você possa atrair mais alunos né no final você fica maluco meu irmão que é tanta coisa mas faz parte desse novo mundo né a gente tem que saber administrar o nosso tempo isso é muito importante gente sexta dica tá pra você que quer trabalhar aí como personal trainer uma maneira de começar esse trabalho valeu Giovanni ouça valeu valeu Gil assim ó uma maneira muito importante de você começar o seu trabalho é trabalhando pelo menos meio período dentro de uma academia tá isso é muito importante né é o que a gente fala lá no curso treinador de boxe que a gente fala né antes na parte de gerenciamento de academia antes de você abrir uma academia sua você primeiro você precisa ter o seu grupo você precisa ter alunos você precisa ter bastante pessoas com você tá e depois você parte pro segundo passo no personal trainer é a mesma coisa né você vai ter diversas pessoas provando né do seu trabalho provando da sua qualidade você vai fazer aí também um pouco de 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 experiência com essas pessoas você vai experimentando vendo o que funciona o que não funciona o que dá certo o que dá certo vai estudando se especializando pra depois lá no futuro você trabalhar só com o personal trainer porque a gente sabe que o trabalho personal trainer dá muito dinheiro né é um trabalho um pouco a gente tem assim muita oscilação né é muito sazonal às vezes você tem 10 clientes daqui a pouco cai pra 5 daqui a pouco solta pra 6 vai pra 12 dependendo da administração do seu tempo ele varia muito mas o importante é você ter uma base e você principalmente fazer os bônus né pra que você tenha sempre aquele dinheiro que você conte com aquele dinheiro o aluno vindo ou não vindo ele pagou o bônus o seu dinheiro ali tá pago né então muito importante gente vocês também pra iniciar trabalhar aí pelo menos meio período na academia sétimo passo né faça fotos e vidas sobre o seu trabalho então é essencial gente mostrar aos outros como é que você trabalha como é o seu trabalho como é o seu dia a dia né as fotos das pessoas treinando né o material que você utiliza então é muita coisa depende é exemplo do ticket médio da pessoa que você trabalha então exemplo se você é um personal trainer é a gente sabe que hoje hoje em dia independente de classe social né é de nível de de financeiro várias pessoas contratam personal trainer né então você tem aquela pessoa que faz um personal trainer por 20 reais né a hora e você tem aquele cara que faz personal trainer por 120 a hora né então tudo depende do público que você vai trabalhar do público que você vai vai se direcionar aos seus esforços então se você vai trabalhar um público com ticket médio baixo né você vai ter um retorno mais baixo se você vai ter um retorno mais baixo você também não vai poder investir tanto no seu negócio você não vai comprar aí os produtos de primeira linha pra você trabalhar com público com ticket médio baixo porque o seu produto ele vai deteriorar porque deteriora a gente sabe que equipamentos de boxe não são equipamentos baratos são equipamentos é relativamente caros e que se acabam rápido porque é constante impacto é constante utilização então você tem que saber como você trabalhar e como você se portar e como você se apresentar de acordo com o público que você está trabalhando agora se você fala assim Ricardo eu vou trabalhar com ticket médio de pessoas com alto poder aquisitivo um ticket médio muito alto então aí se prepare meu irmão prepare o bolso que você vai ter que investir em tudo não somente em equipamento mas em fardamento em sua roupa em sua aparência tudo isso você vai ter que investir ok porque esse público ele vai te exigir outras coisas que o outro público talvez não te exija né então é o que eu sempre falo aqui que exemplo eu falei isso na outra live né se eu vou num boteco se eu vou num boteco meu irmão é a comida pode não estar muito boa né tal eu não ligo eu não me importo eu como assim mesmo eu como até pedra eu não tenho problema com isso porque eu sei que eu tô pagando barato né então eu não vou eu não posso exigir muito agora se eu vou comer num restaurante super chique que me cobra uma nota num prato eu vou exigir eu vou ser o cliente mais chato que existe porque eu vou querer que aquele prato esteja sensacional porque ele tem que ser coerente com o que eu tô pagando então no trabalho de personal trainer no trabalho de treinador de boxe no que seja que você esteja realizando é igual igualzinho se você tá trabalhando com público de ticket médio baixo beleza você vai prestar o seu melhor você vai dar o seu melhor mas o serviço que você vai prestar vai ser condizente com o que a pessoa tá pagando também ok principalmente os equipamentos que você vai utilizar então você não vai chegar lá com o equipamento de primeira linha da Everlete da Charlie da Leone pra prestar o serviço de uma pessoa que tá te pagando 20 reais na hora aula né agora se a pessoa ela tá te pagando 120 reais na hora aula você tem que apresentar os melhores equipamentos tá então você não pode estar com o equipamento remendado cheio de fita adesiva cheio de fita de silver tape né no equipamento porque a pessoa vai dizer poxa eu tô pagando o cara e o cara tá vindo aqui tudo remendado alguma coisa tá errada não é isso então isso tem que ter bastante muita atenção gente então aqui ó é oitavo passo exemplos de antes e depois isso é muito importante tá se você quiser ter cada vez mais clientes cada vez mais pessoas vindo pra você né captando mais pessoas pra você poder trabalhar com essas pessoas às vezes eu dou uma travada que eu tô olhando aqui os comentários de vocês tá então assim é cada vez que é deixa eu voltar aqui ó exemplos de antes e depois então pra você ter cada vez mais clientes vindo pra você vindo pra trabalhar com você é muito importante que as pessoas tenham as provas sociais então quais são as provas sociais não são só depoimentos testemunhos mas principalmente as pessoas gostam de ver né ver o antes e o depois ou seja quando você for trabalhar com algum aluno mesmo que você bote uma tarja preta lá na cara dele pra não aparecer o rosto mas faça uma foto do antes e depois né ou faça um vídeo ele treinando lá sem saber ainda fazer nem um reto da mão adiantada um reto da mão atrasada né um jab direto sem saber fazer uma movimentação e depois de dois três meses ele treinando você faz outro vídeo e bota um do lado do outro e sobe no seu instagram pras pessoas verem a evolução não só física mas técnica desse aluno as pessoas gostam disso né as pessoas gostam de ver assim o antes e o depois porque elas se veem nesse tipo de postagem né então pessoal vamos aqui pro item 9 depoimentos de pessoas que tiveram você como personal trainer né foi o que a gente eu acabei falando isso lá em cima no boca a boca mas a gente fala aqui também dos depoimentos que são extremamente importantes que são pessoas que usufruíram do seu trabalho né e que estão aí prestando esse depoimento pra essas pessoas em primeira mão porque é muito é muito difícil a gente falar da gente mesmo né então é uma das coisas que Alexandre fala né ele sempre ele sempre fala assim Ricardo você não tem que falar dos cursos que você já fez você não tem que falar das formações que você tem você não tem que falar de nada disso quem tem que falar são as pessoas que fizeram o curso que tem que falar o que é que elas acharam do curso e isso vai te dar vai te dar toda toda a ancoragem né pra mostrar que você realmente conhece disso e não somente as suas formações claro que as formações são muito importantes né mas o que as pessoas dão mais valor é os depoimentos não é o que você fala porque falar qualquer um pode falar não é isso mas as informações que essas pessoas que tiveram essa experiência com vocês ela ela transmite pras outras é que te dá realmente aquela aquela autoridade que te faz assim realmente blindar em relação ao seu trabalho né então muito importante gente pegar acolher depoimentos com alunos de vocês né nem que seja se a pessoa tem vergonha que seja escrito e que ela deixe você ela botar o nome dela né ou as iniciais você coloque lá no seu site o que a pessoa falou e o nomezinho dela embaixo ok muito importante gente décimo passo estamos acabando são 13 canal do youtube então todo esse material que você está subindo no seu blog que você está subindo no seu site que você está subindo no seu instagram sobe também lá no seu canal do youtube tá a gente sabe que cada canal cada rede social ela tem o seu foco em determinadas em determinadas coisas né mas muito importante você saber trabalhar também cada uma dessas coisas então no youtube né as pessoas gostam de ver conteúdo então que você explique são vídeos um pouco mais longos né do que um vídeo no instagram ou seja a pessoa não vê no instagram vídeo longo a pessoa no instagram vê vídeo curto no tiktok mais curto ainda né e aí no youtube não as pessoas que procuram no youtube são pessoas que já querem escutar um pouquinho mais são pessoas que já querem te conhecer um pouquinho mais então o conteúdo é um pouquinho maior lá no canal do youtube ok décimo primeiro ponto seria o que opção de ministrar aulas online então a gente sabe aí que com a inter com com esse problema da pandemia muitos de vocês já começaram a dar aulas online né a testar essas novas ferramentas né eu eu mesmo não dava aula aula online aula mesmo não tô falando da universidade do box eu dava falo de aula de personal com alunos lá do outro lado da da tela né ao vivo eu não fazia isso eu tive que fazer durante o período da pandemia a gente aprendeu né quem aí não aprendeu a mexer no zoom né nessa ferramenta que foi a primeira eu acho aí que as pessoas começaram a fazer né a a as transmissões online de aulas online né então eu fiz muito a quem me acompanha aí já há muito tempo principalmente lá no meu no meu instagram pessoal que é ricardo serravales se vocês quiserem me seguir aí eu agradeço tá as pessoas que me conhecem lá me acompanham lá no instagram pessoal viram né que as vezes eu botava né eu tava dando aula no zoom mas eu botava no instagram pro pessoal ver eu dando aula também então foi muito legal muito uma grande opção é você dar aula online e aula online ela é muito legal gente porque você é pode dar essa aula de qualquer lugar então você em sua casa a pessoa é que fisicamente seria impossível você trabalhar com a pessoa em outro estado né ou em outro país e você pode dar essa aula pra ela aqui na distância né podendo tá orientando dizendo ó não é assim o reto da mão vem pra cá fecha o cotovelo tá o passo pêndulo o passo pêndulo você tá fazendo errado olha o passo plano não pode calcanhar entra com a ponta do pé ou seja nessa distância é praticamente como se você tivesse ali com a pessoa a única coisa que você não vai ter seria o aspecto sinestésico né que você não vai poder tá tocando na pessoa mas ela vai tá te escutando e vai tá te vendo também porque você pode mostrar pra ela como é que faz o movimento e tal e você vai corrigindo daqui né como uma mesa de avaliação não é isso quem aí já já participa já praticou outras artes marciais e sabe que você vai fazer exemplo um exame de faixa de kickboxing exame de de graduação de muay thai e tal o que é que acontece é uma mesa onde o avaliador ele tá ali ali na frente olhando e avaliando não é isso então é mais ou menos a mesma coisa quem disse que não se aprende pela internet é porque nunca aprovou porque nunca deu aula pela internet né porque realmente você pode aprender muito nada vai substituir o pessoal nada pelo aspecto sinestésico que você pode você pode pegar no aluno você pode girar o aluno mas se você vai falando vai instruindo ele e mostrando como é que faz você vai chegar quase ao mesmo resultado beleza e se ele tiver um companheiro de treino melhor ainda porque os dois vão trabalhando ali um com o outro e você vai daqui orientando então é uma grande opção você também trabalhar com aulas online ok é bolinho botou aí tem gente que critica essa aula bolinho tem gente que critica tudo meu irmão tem gente que critica até a mulher que dorme do lado dele há mais de 20 anos a questão é que muita gente critica porque tem medo de provar ou porque nunca provou ou porque tem medo de arriscar e aí é mais fácil criticar colocar as pessoas no seu mesmo nível do que você tentar realmente fazer uma coisa diferente então a gente tem aí enquanto essas pessoas que criticam estão aí fazendo o mesmo a vida toda e não evoluem existem pessoas que estão tentando daí em tentativa erro e estão acertando e estão ganhando a vida enquanto os que estão reclamando estão ganhando aí seus mil reais por mês o cara que está lá tentando e fazendo e acontecendo está ganhando os 10 mil e o cara lá continua criticando quem está ganhando os 10 mil então assim é a vida é assim que continue criticando e continue onde está e não evolua continue com o seu trabalho infelizmente tem pessoas assim não é isso? o importante é você dar o seu melhor fazer o seu melhor e tem público para tudo meu irmão tem público para tudo gente aqui décima segunda antepenúltimo item né Bolinho já está louco aí para saber o resultado lembra do campeonato né Bolinho então aqui ó décimo segundo item aparições na mídia tá então aí ó tem muita gente que agora se mexeu na cadeira né porque não gosta de aparecer porque não gosta né muita gente está aí está aí na agonia mas isso também vai te dar né muita muita visibilidade muita autoridade né se você pode estar participando na mídia né se você pode estar indo dar entrevista tá falando você tem contato gente existe um um estudo que fala que nós estamos né a três pessoas de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo exemplo eu estou a três pessoas eu não me lembro agora se é três ou se é cinco mas vamos falar de três que eu acho que com três funciona também tá existamos a três pessoas de qualquer lugar de 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 conhecer a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo né olha que legal esse tipo esse marketing né que é o marketing de rede né não é o marketing de rede de pirâmide não é o marketing de rede o marketing de relacionamento tá exemplo eu estou a três pessoas de conhecer o presidente dos Estados Unidos e você também tenho certeza disso exemplo eu conheço a a um vereador que o vereador conhece o prefeito o prefeito conhece o presidente que conhece o presidente dos Estados Unidos exemplo estou dando só um exemplo eu acho que são cinco pessoas tá mas com três também a gente consegue entender o conceito né depois eu vou voltar aí porque isso aí era uma coisa que eu trabalhava lá atrás e eu estudava bastante isso tá agora eu não me lembro se eram três ou eram cinco mas a gente está a cinco três pessoas de conhecer qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo então exemplo você é um personal trainer tá e você fala assim poxa já pensou se eu treinasse Ivete Sangalo já pensou se eu treinasse Bel Marques já pensou se eu treinasse Pablo Vittar sem comentário já pensou se se eu treinasse qualquer pessoa famosa gente você só é falar você conhece uma pessoa que conhece outra que conhece outra e de repente você chega nessa pessoa entendeu que você gostaria de chegar então gente é você tem que se mover e às vezes uma pessoa dessa famosa tá lá vendo televisão e tá lá vendo você dando entrevista sobre o personal trainer de boxe como se se porta um personal trainer de boxe como quais são os benefícios do boxe né como é que o boxe pode ajudá-lo e essa pessoa fala poxa como é o nome desse rapaz mesmo aí olha lá Ricardo Serra Vale poxa vou pesquisar sobre ele na internet aí encontra seu telefone porque você tem um site olha o que a gente falou antes porque você tem um site porque você tem um blog porque você tem um facebook porque você tem instagram ela vai e te encontra e te manda direto lá isso já aconteceu comigo tá é Ricardo tal eu sou fulano de tal eu vi o seu trabalho tal me disseram que é muito bom né quem sabe né você não você não pode você não pode eu posso fazer uma aula de prova com você e olha aí de repente você dando aula pra uma estrela pra uma pessoa aí muito conhecida na mídia que vai te trazer outras tantas e tantas e tantas outras pessoas não é isso então gente muito importante né se você você é tem essa facilidade de se portar diante da câmera de falar você ter essas aparições na mídia e se não tem buscar ter né Alexandre colocou aí segundo a teoria do facebook são seis pessoas de qualquer pessoa do mundo né é isso mas isso aí que eu estudei foi antes do facebook ainda existir tudo eu já estudava isso e falava se eu não me engano eram eram três a seis não lembro mas enfim o facebook disse que é seis vamos lá com o Zuckerberg né o Zuckerberg conhece mais do que a gente ele tem razão e gente vamos aqui a última a última questão que seriam certificações adicionais no boxe e não somente no boxe mas aí na área de saúde na área de nutrição na área fitness tudo que vem a somar no seu trabalho como personal trainer de boxe não é isso então essas certificações são muito importantes não somente para você mostrar que você tem um diploma na mão né mas para você mostrar realmente que você é uma pessoa que está sempre em busca do conhecimento né quem me conhece sabe que eu sou rato de curso talvez aí só o professor Maurício 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 Dias de Jesus não é Maurição que eu não sei se ele está aqui agora com a gente Maurício talvez seja que faz mais curso no Brasil mas eu estou participando do curso de todo mundo né professor Paco Garcia faz curso eu faço né professor professor Dória faz curso eu faço Popó faz curso eu faço Tainan Graef Ciência do Boxe faz curso eu faço né lança curso eu faço eu faço de todo mundo aqui na Europa muito curso quase todos eu faço né quando eu posso eu tenho tempo aqui eu estou fazendo muito curso cursos cursos aqui na Espanha cursos fora da Espanha né e todo esse material a gente vai juntando né para depois oferecer para vocês aí né nos nossos cursos aí nas nossas certificações nos nossos seminários que a gente disponibiliza para vocês e isso faz com que você vai tendo mais conhecimento também e vai gerando mais conteúdo para quando você conversar com a pessoa você vai passar para a pessoa conteúdo a pessoa vê que você realmente tem conteúdo porque você é uma pessoa que estuda você é uma pessoa que compara né então pessoal é isso aí gente eu sei que vocês estão aí na agonia eu estou vendo aí o professor Bolinho Poliana Rodrigo né grande presença aí do nosso presidente da Uber Box Fernando Fumaça campeão aí de boxe de tudo que vocês imaginarem né meu irmão campeão brasileiro campeão sul-americano campeão pan-americano campeão intercontinental lutou aí com as maiores só fera braba que esse homem fretou e hoje está aí levando a nossa Uber Box ao nível ao status de uma das maiores entidades do boxe brasileiro vem muita novidade por aí viu sigam aí arroba Uber Box e também o nosso presidente Edson Dias da Federação de Boxe do Estado da Bahia que está fazendo aí um trabalho sensacional também com essa federação do Estado da Bahia que são nossas parceiras aí na Universidade do Boxe ok gente então para terminar na nossa próxima live vai ser segunda-feira não vai ser terça vai ser segunda porque terça-feira começa a semana do Personal Trainer de Boxe ok então quando começa a semana do Personal Trainer de Boxe vai ser justamente na terça então vai ser dia 15 16 17 18 de março tá se você não se inscreveu entra lá semana é universidadoboxe.com barra stboxe ou então entra lá universidadoboxe.com você vai ver logo um banner ali em cima é só clicar e se inscrever 100% grátis 100% online 100% gratuito ok então pessoal vamos aqui agora revelar quem foram os campeões né do nosso primeiro campeonato brasileiro de school boxing da Unibox em parceria com a UB Box e a Federação de Boxes do Estado da Bahia tivemos duas categorias né a categoria team e a categoria aí tá todo mundo aqui falando aqui a categoria team e a categoria max a categoria team foi de 13 anos pra baixo e a categoria max de 14 anos pra cima ok então foram duas categorias e três modalidades manopla sombra manopla e saco ok sombra manopla e saco ricardo por que essas três porque as mais fáceis de todo mundo participar não é isso um saco mesmo que a pessoa não tenha academia você pega uma mochila aí ó enche de coisa dentro meu irmão pendura e faz de saco e participa do campeonato sem problema nenhum entendeu então tem realmente muita 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 é é diversificado qualquer pessoa pode participar ok e você treinador de boxe no próximo no próximo campeonato eu quero um compromisso aí de vocês como o professor Bolinho que tá aí colado que botou um monte de aluno pra participar isso motivou Bolinho depois você deixa seu depoimento aí isso motivou com certeza motivou os alunos a estarem treinando a melhorarem tecnicamente né a seguirem pagando a academia ou pagando seu serviço de personal trainer pra continuar treinando pra poder participar do campeonato e daqui a três meses outro campeonato e aí a gente vai fazendo esse campeonato e no final de tudo só vai ajudar e só vai melhorar você né o seu trabalho como professor e outra coisa importante é que a gente trouxe uma coisa inédita que não existe aqui na Europa mas que a gente trouxe pra vocês que é o pagamento ou seja os campeões vão ganhar dinheiro a gente tá destinando 50% do valor arrecadado com cada inscrição em cada uma das modalidades pra pagar ao vencedor então muita gente fala assim ah porque o boxe não ganha dinheiro principalmente boxe amador gente aí ó a gente tá né premiando com dinheiro quem tá participando desse campeonato aí nego fala assim ah mas por que as federações não fazem isso né esses campeonatos que dê dinheiro gente é diferente um campeonato que a gente faz online é diferente num campeonato que a gente faz presencial campeonato presencial você tem que ter ambulância você tem que ter médico você tem que ter aluguel do rim aluguel do ring pagar iluminação pagar a sonorização pagar juiz pagar ou seja são custos imensos que muitas vezes um promotor uma federação tem pra fazer um campeonato e que muitas vezes realmente não sobra e claro a gente sabe que os amadores não podem receber bolsa ok então a gente sabe que existe essa diferença mas como nós somos uma empresa que promove eventos temos associação com o Bbox e com a FEBEB mas somos uma empresa que promove cursos e eventos a gente pode realmente realizar esse tipo de evento online e disponibilizar pra vocês uma certificação de campeão brasileiro com a chancela da UBbox e da FEBEB no campeão brasileiro de School Box como acontece aqui na Europa não é invenção minha isso acontece no mundo todo beleza então pessoal vamos lá gente na categoria TIM tivemos aí três finalistas na sombra que foi o Marcos Vinícius Silva Lima o Kelvin Araújo Nunes e o Theo da Silva de Assis Melo ok vamos por partes então gente na categoria TIM né só relembrando que como é que aconteceu esses finalistas os mais votados né todas as pessoas gravaram um minuto fazendo cada uma das modalidades ou seja um minuto de sombra né onde esses três participaram gravaram um minuto de sombra subiram nos seus próprios Instagram e os que tivessem mais like passavam pra final e agora na final um juiz da UBbox um juiz da FEBEB e um juiz da Universidade do Box elegeram né quem foram os campeões de cada modalidade de cada categoria beleza aí o bolinho colocou aí com certeza aqui despertou os alunos né a vontade de estar treinando então gente é isso aí inscrevam nos próximos pessoal vamos lá vamos começar a falar quem foram os campeões que está chegando a nossa hora o Instagram vai derrubar daqui a pouco então vamos lá na categoria sombra né o campeão na categoria team modalidade sombra o campeão foi o Kelvin Araújo Nunes isso mesmo Kelvin Araújo Nunes Kelvin parabéns né Kelvin que é aluno aí do Gabriel Box Team né parabéns você foi o campeão brasileiro né de schoolboxing na categoria team modalidade sombra ok e o Kelvin como a gente falou 50% né do valor arrecadado de cada categoria de cada modalidade vai pro campeão o Kelvin vai ganhar aí né espero que nos próximos venham mais pessoas mais pessoas pra que essas pessoas possam ganhar pra que as pessoas possam se motivar e o campeão ganhar ainda mais dinheiro ou seja você se motivar pra poder ganhar esse dinheiro o Kelvin ganhou aí 15 reais ok o dinheiro a gente vai entrar em contato com Kelvin ou com o pai de Kelvin né porque Kelvin é menor de idade a gente vai entrar em contato com eles através da ficha de inscrição que vocês inscreveram pra que ele possa passar o número de conta e a gente fazer aí diretamente o depósito na conta junto com o certificado eu vou mostrar pra vocês aqui o certificado lindo certificado de campeão brasileiro school boxing down boxing em parceria com a OB Boxing e Febeb ok então vamos avançar aqui agora na categoria team modalidade manopla né a gente a gente teve aqui a campeã Iana Moreira Rodrigues Serk Simões parabéns Iana você foi a grande campeã aí da categoria manopla ok Iana que é aí filha né da Poliana que é aluna do mestre bolinho né ou seja e que Poliana também participou foi uma das finalistas aqui do nosso campeonato Iana parabéns né pela sua conquista realmente você merece né eu vi o seu vídeo né você saiu até no canal combate mesmo ali ó com a guardinha recebeu elogio aí do pessoal lá da Globo muito legal parabéns mesmo e na categoria team modalidade saco o título ficou vago porque não teve ninguém que se inscreveu na categoria team e que fez e gravou e subiu o vídeo lá na modalidade saco ok então o título fica vago vamos deixar aí para a próxima pessoa e o melhor de tudo né é que se o título ficou vago significa que você pode ser o próximo campeão né ou campeã gente vamos lá e vamos passar agora para a categoria max categoria max que é acima de 14 anos ok lembrando que competiram homens né junto com mulheres né competiram os dois juntos né e lembrar aqui também eu quero dar aqui antes de falar da categoria max eu quero já deixei lá no nosso no nosso instagram deixei lá já no nosso facebook meus parabéns aí ao dia internacional da mulher né você mulher aí mulher brava é a que manda em casa é a última palavra é a sua sempre não é isso né mentira eu digo que sempre a última palavra é a minha que é sim senhora não é isso então Débora depois chega aqui ó vou mandar a dona Débora aparecer aqui para ela confirmar comigo de quem é a última palavra então aqui ó gente vamos lá dona Débora ó lá vem ela ó aparece aqui para só te ver essa é a minha rainha aí ó ó dona Débora aí ó a última palavra é a minha ou não é a última palavra é sempre a minha não é sim senhora pois é pessoal essa é Débora que não conhecia minha esposa essa é a dona Débora 20 anos junto já meu irmão ave maria essa aí tem paciência comigo viu essa é mais louca que eu então pessoal vamos lá categoria max modalidade sombra sombra é o campeão vai levar 40 reais 40 reais para casa olha aí ó já começou a subir a premiação não é isso 40 reais gente o campeão na modalidade sombra categoria max foi o o o tem muita gente na expectativa teve bastante gente inscrita né foi o Alex Tadeu Vieira Crote Alex parabéns meu campeão você aí né que foi campeão brasileiro de school boxe modalidade sombra e ainda vai levar aí pra casa meu irmão 40 reais né pagou 10 de inscrição levou 40 ganhou 30 pra que pra que melhor não é isso tomara que na próxima nosso próximo campeonato tenha cheio de gente aí participando pra gente poder premiar vocês cada vez mais nossa intenção é que vocês ganhem cada vez mais dinheiro que vocês possam participar né muito divertido muito legal geralmente a gente já sobe subida né bota aí na internet por que não subir participando de um campeonato não é isso então Alex parabéns cara você foi o campeão aí na modalidade sombra levando 40 reais aí pra casa é brava viu é brava aí ó Alex Vieira tá aí participando e botou aqui nossa que felicidade Alex foi por pouco viu porque você mandou você conseguiu liberar a internet que o seu perfil tava como privado ele conseguiu liberar no último minuto do segundo tempo da prorrogação meu irmão quando tava acabando tudo eu digo Alex abre a seu vidro que seu vidro tá fechado ele foi lá foi em lan house foi em tudo que é lugar né que tava com problema na internet conseguiu aí abriu abriu o vídeo dele graças a Deus aí ele conseguiu foi finalista e agora campeão aí da modalidade sombra gente vamos passar aqui agora pra categoria max modalidade manopla eita que eu cliquei aqui errado ah peraí deixa eu voltar modalidade manopla a gente teve aí bastante inscrito na manopla tá na categoria max o vencedor vai levar aí 65 reais tá 65 reais ou seja pagou 10 ganhou 55 meu irmão já é a cervejinha aí do final de semana não é isso então o grande vencedor foi o pessoal tá na expectativa aí né o grande vencedor foi Iele Gustavo de Souza B. Bonfim parabéns Iele Iele também que é aluno do professor Bolinho aí professor Bolinho meu irmão botou todo mundo aí pra participar né botou todo mundo aí pra participar é isso aí Bolinho isso aí mesmo Iele você vai ganhar 65 reais e vai ganhar um diploma belíssimo eu vou mostrar o diploma de todo mundo aqui ok aí ó Poliana dizendo aí já compra o quilo de carne rapaz tá caro o quilo de carne aí no Brasil não é Poli então Iele ganhou aí né 65 reais e o título né de campeão brasileiro de school box na modalidade manopla categoria max e gente vamos agora aqui ao último campeão antes que me derruba o Instagram que vai derrubar agora né o grande campeão na categoria categoria max modalidade saco vai levar 45 reais aí pra casa foi o ou foi a foi o ou foi a essa foi apertada viu essa foi apertada então pessoal quem ganhou a categoria max modalidade saco foi o professor Rodrigo Pereira Santiago grande Rodrigão Rodrigão aí meu irmão é o nosso Cid Moreira dos alunos da Universidade do Box tem um vozeirão é a pessoa que narra lá aquele vídeo de introdução da Universidade do Box um excelente profissional né não só no profissional de comunicação mas um profissional de educação física personal trainer de box e que fez também todos os nossos cursos fez de tudo meu irmão fez o curso de nutrição fez o curso de bandagem fez o curso de treinador já tá aí na expectativa né Rodrigão esperando o curso nível 2 ou seja é muito legal Rodrigo que você tenha ganhado esse 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 prêmio né nessa modalidade saco 45 reais porque você é um cara realmente comprometido claro que isso não tem a ver com o nosso com a nossa votação mas valeu muito a pena gente 24 segundos pra acabar pessoal valeu muito obrigado se lembre nos próximos campeonatos que vocês estejam aí com a gente colado semana do treinador do personal trainer de box se você não se inscreveu corre lá universidadedobox.com barra ST Box 4 dias de conteúdo gratuito pra vocês e no final uma grande surpresa aí pra vocês valeu 3 2 1 POU 10